O desafio é, os pais do banana vão ter que matar o lobo É, se os pais do banana matarem o lobo, a equipe do banana ganha Mas se não matarem, a equipe do lobo ganha, já Ah, e temos uma coisa nova, tem que ser 5 com 5 Então vamos trocar o raquete pra equipe do lobo Não, o banana pra equipe do lobo, tá bom Não é assim, iPhone, desculpe Eu matei o David Bowie Matei ele Eu vim, eu sou nazista, eu vou matar você com minhas bombas Pai Banana, meu filho, você cresceu Sim Que ótimo, vamos poder matar o lobo Daqui a pouco Não, ele é meu melhor amigo E, ah, meu membro de equipe Ah, só me faltava essa Então você não é mais membro da família Se você perder essa competição, você vai ganhar toda a confiança Você vai perder toda a confiança da nossa família Não, pai Filho, temos que voltar para casa Não, não, deixa o meu amigo em paz Sua bomba de bomba Bomba de bomba Eu sou invencível Eu vou fazer o ditado do lobo Mentira Mentiroso Ai, ah, peguei o pizza Eu me transformei no lobo É Luíde Não Eu me transformei no Loíde Banana, temos que voltar para casa Não, eu estou no campo de força do lobo Eu sou o Eloíde E cadê o Mario? Não O Mario Adeus Vamos, Banana Temos que ir Logo Não, não Banana, eu sou seu pai Você tem que confiar em mim Temos que voltar Não 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 Cat Ai, o que será de mim? A mãe do Banana Ela está vindo Olá, Cat Quer ser meu amigo? Não Mas o Banana é seu amigo Eu notei que vocês dois são muito amigos Junto com o Panela e a Piruíta Ah, não Sou esposa de um Mas eu não sei o que é nazismo Ah, tá bom Mas você é muito Eu tenho só 42 anos O Banana só tem 20 Então você não pode ser do clube dos novinhos Na verdade o Banana tem 16 Ah, sim Ei, ei Ei, eu tô reconhecendo essa voz Eu tô reconhecendo É a Pirulito Eu tô reconhecendo Pirulito Amendoim É, o seu namorado Ah, eu tenho Você tem mais outro namorado, Pirulito? Esse é seu quinto Só essa semana Pirulito Não Temos mais outros pra você, esposo Socorro, Amendoim Que? Sou nazista Infeliz Eu não sou nazista Pela última vez Eu vou lhe jogar do penhasco Não Olá, cachorrinho Ai, ele está botando banana amassada em mim Ele está te lambendo Eu sei tudo sobre cachorro Banana amassada é a baba dele Você não percebeu? Eu não cortei o banana Ele não pode me lamber Eu sou o Amendoim Mas se vocês querem saber Eu não sou um Amendoim Eu sou o Lobo Por isso que eu salvei Por isso que eu salvei vocês Da mãe dele Eu sou 15 vezes menor que ela Mas você lutou contra o Amendoim Não Aquela era uma capa de Amendoim O Amendoim é meu amigão E aí, Lobo Eu queria bater na sua mão Lobo Tudo bem Foi um truquezinho Mas você quer saber? Eu não sou o Amendoim Quê? Ah Eu fui capturado Amendoim E agora o Lobo vai para mais uma busca Poxa Eu sou o Eu sou o Bunny Eu sou o Bunny Eu sou o Bunny Não sou o Amendoim Eu sou o Coelho que voa Ah, que legal Lobo Vem para cá A gente tem que competir Coitadinho Lobo A gente tem que voltar para competir Lobo Ei, Lobo Vamos voltar para a BPDO Senão você vai ser eliminado Eu enganei vocês Quê? Eu sou a mãe do Banana Quê? O verdadeiro Amendoim é Eloide Oi, Eloide Como vai? Uou Tudo bem É, tá bom Eu saí dos jogos Sério É, tá bom Tá, tchau Tchau A gente se vê depois Ok Então A equipe da Pirulito Ganhou porque conseguiu Trazer o Lobo de volta Olha Olha Então Olha A batalha do Eloide Conta a mãe do Banana A gente não quer ver isso agora A gente não quer ver isso agora Mas deixa Agora vamos ter uma vantagem imensa para eles Para a equipe da Pirulito Você e cinco Vão para um iate E vão ficar se divertindo até amanhã Yeeey Eu também quero participar da diversão Ahm Já que você não é um participante A gente pode te levar Aham Mas Na verdade Eu sou um mentiroso Na verdade Eu 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 sequestrei o Ameduin Só para conseguir Parecer um herói Ahm Sério Seu infeliz Eba Vamos amigos Chega de enganação É Vamos 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 logo para o iate Temos uma festa no iate Vamos para o iate Tico 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 E A equipe do Do Pizza Vai ficar Bem Ainda vai ficar Na Ilha dos Objetos Coitadinho deles Até amanhã E temos uma surpresa Duas pessoas vão voltar amanhã E amanhã vai ser o fim das equipes Que legal né Que Que Pois é Então aproveitem Enquanto vocês ainda tem seus amigos de equipe Porque o próximo trabalho vai ser cada um por si Então Sabe o que a gente vai ver? Bem Nos vemos no próximo episódio Tudo Tudo Oi chocolate Oi Banana Como tá aí na festa? Bem Nada demais É uma pena que você saiu da nossa equipe Deveria estar aproveitando tudo isso Eu sei Mas eu não me arrependo de nada Eu sei que deve estar ótimo aí Aham E como você está adivinhando Porque está ótimo mesmo Que bom que está indo tudo bem pra você É Então, tchau Tchau, banana Até mais Até Tá bom Espera, o que foi? Eu tenho que te falar uma coisa O que? Sabe meus pais? É O meu pai, a minha mãe, meu cachorro Sim, o que tem eles? É que eu tenho um irmãozinho também Sério? Me manda uma foto dele no whatsapp Tá bom Ei, ei Uma coisa Uma coisa Uma coisa, minha gente Batalha de rap Não, eu não quero ver batalha de rap Mas olha, já começou Olha, a bola de futebol começou Tô na área Se me derrubarem a pena É Carca, amarelar Sujou a panela Falou agora Quebrou a tigela É, tá legal Tchau, banana Tchau, banana Tá bom Tchau Eu vou te mandar a foto do meu irmão Tá bom Eu não vou ficar com esses rap Onde tá mole Quem quer um aquário velho Tô saindo rapidão Como se fosse de vida assim Se liga aí, gareta Gareta A terra vai dominar o planeta Não tem boba de fumaça Não tem boba de fumaça Que faz a galera Do granada virar Mundo Claro que é Recebi a foto Que foto bonitinha Que foto bonitinha Parece que tem um piru assado Há um mês Foi uma meia velha Eu te disse que a terra vai dominar o planeta Porra Nos vemos no próximo episódio Tchau Chega disso